Transcrição e Legendas Pedro Negri Parabéns, chegou às classificatórias. Esse é um adesivo de acesso, um mapa e um passe para os classificatórios. E isso é para o caso de eu precisar entrar em contato. Você tem que levar seu carro até a oficina para que nosso engenheiro, o Dak Stewart, dê uma olhada. Sou Alice Hart, a propósito. Bem-vindo ao Horizon. Come on! Come on! Acho que o senhor Dak está com um problema com o meu carro. É, pode apostar que sim. Você precisa trocar esses amortecedores por algo que um fazendeiro reconheça. Caso contrário, não vai correr. Sim, senhor Dak. O problema de vocês, rapazes de hoje em dia, é que tentam quebrar as regras antes de aprenderem o jogo. Volkswagen Corrado 1995. Eu tinha um desses. É claro que eu cuidei do meu. Vírio. Desregulada. O lado bom é que esse belo automóvel não vai matar você. Esse é o seu passe. Você vai ter que voltar para obter aprimoramentos de desempenho e continuar competitivo. Isso, se você passar pelas classificatórias, é claro. Esse é o meu. O que é isso? 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 O que é isso?